Falou pessoal, chuva danada aqui em Léos, está caindo uma água danada, estamos aqui com o forró do cabra bom, mais um vídeo aqui, 3 mil no ônibus, nós fazemos a carreta, vamos pegar aqui, estamos em Léos, vamos para Itabuna. Está aí, uma chuva danada aqui, vamos pegar a nossa carreta ali, está encostada aqui, bacana, com as nossas canhas aqui, cavalinho, está aí, viagem curta até Itabuna, fizemos o show aqui, vamos catar a carreta aqui, beleza, vamos levantar as patas da carreta ali. Está aí, levantando as patas da carreta, beleza, vamos saindo aqui, antes disso tudo, eu quero falar aqui da minha amiga, peraí, tem uns amigos aqui, daqui a pouco nós vamos pegar a estrada aí, mais um show em Itabuna. Quero falar da minha amiga, Virginia Lully, aqui, Mundo Encantado 3, essa linda menina aqui, achava que tinha menina, né? Mundo Encantado 3, que canta e encanta as músicas do Beto Carreiro, que ela é filhada do Beto Carreiro, e ela canta as histórias do Beto Carreiro, canta e conta as histórias da saga do Beto Carreiro. Temos aqui também o CD do Luizinho e Reizinho, Luiz Cicano e Reizinho, isso aí, Luiz Cicano e Reizinho, que é o Reizinho é o rei da bota, faz bota aí pra todos esses artistas aí, que ele faz, Virginia Lully. E aqui também tem a Pedra e Natan, da TV Itajubá, do programa Canto em Cada Canto. E também ele falou muito bem da gente lá na entrevista com a Virginia Lully, e eu vou deixar o link aí, do Trapinhas Tube, que é o canal da Virginia, viu? E tem entrevista com todo esse pessoal aí, todos esses amigos aí, vamos subindo aí, ó, chovendo pra caramba, forró do Cabrabão, hoje tá chovendo, né? E assim, na fase da realidade, lá não procura o dia que tá sol não, e agora é 5 horas da tarde aqui, 17 horas e 43 minutos agora aqui. E aí, nós já tamo indo, hein? Vamos lá, vamos ligar os limpadores de para-brisa aqui, vamos na chuva hoje, foda o Cabrabão, que vai ter show, show top lá, hein? Tá bonita aqui a carreta, hein? Olha que legal, hein? Bacana, Scania, hoje vamos em Scania. Chuva danada, pessoal, passando aqui, olha aqui no Ilhéus, a praia está aí na frente, não dá nem pra ver a praia, hein? Queria ver os aviões aí, que tem um aeroporto aqui do lado, mas eu acho que não vai dar nem pra ver os aviões hoje. Vamos lá, forró do Cabrabão, é aqui assim, pessoal, você pede os vídeos de ônibus, né? E quando você pedir o vídeo de ônibus, deu mil visualizações, nós faremos a carreta, automaticamente, viu, pessoal? Então aqui é assim, pedi o canal interativo, quando eu peço pra você, a única coisa que eu peço, nós não cobramos nada, Os fãs vêm, os cantores vêm pedir pra gente, não cobram nada de ninguém, só quero que vocês se inscrevam no canal, porque senão o canal fica sem graça, né? Sem os inscritos, a gente para, né? Você se inscrevendo, você que pede aí, a maioria das pessoas que pedem, se inscreve, né? Que pedem o vídeo, né? Então se inscreve, mas tem umas pessoas que não estão se inscrevendo, né? Vão lá no Facebook e esquecem, né? Então, ó o aviãozão descendo aí, que bacana, hein? Que legal! Que bacana, hein, descendo aí, vamos pegar mais um avião aí? Vamos lá na chuva, vamos pegar um sublinhão na calçada, hein? Como eu sempre faço aqui, hein? Yes, hoje é com o forró do Cabrabão, vamos esperar mais um avião aí, vamos! Nossa Scania top de linha, vamos ver se vai dar pra ver o avião hoje aí, Ah, tem um lá vindo lá, que legal, hein? Que bacana, que bacana! Então aí eu fiz essa carreta e resolvi fazer também esse cavalinho com essas cores aí, pra ficar igual, ficou bacana, cavalinho da Scania, que eu já tinha aproveitado, que eu tinha feito Frank Aguiar, que meu amigo Eudes tinha feito pra mim fazer aí, ó! E então eu resolvi fazer, vamos lá, vamos lá, vamos ver o avião aí, vamos ver, vamos subir aqui, ó! Vamos ver, vamos ver, ó ele aí, ó ele chegando aí, ó o avião chegando aí, ó ele chegando aí, pessoal! Isso aí, ó, bacana, bacana, passando perto da nossa carreta ali, ó, descendo na pista! Isso aí, top de linha, que bacana, hein? Então bora aí com o forró do Cabrabão, isso aí! Parou a chuva, né? A chuva deu uma paradinha, vamos saindo, pessoal! Isso aí, quero agradecer a todos vocês aí, que são inscritos, mais, temos 12 mil, ou quase 13 mil inscritos aí, 3 milhões e 600 mil pessoas já visitaram o nosso canal, tá muito legal! Então isso aí, vambora! Vamos com a câmera 8, vamos lá pra Itabuna, forró do Cabrabão! Tá aí! Abraço pra Virgínia e pro pessoal do terceiro turno, grupo terceiro turno e terceiro turno carga, são os amigos aqui do canal, né? O aviãozão lá descendo, hein? Bacana! Que legal! Ó o Cabrabão! Agora aqui dentro! Opa, parou a chuva, né, irmão? Vamos desligar os limpadores, né? Tá aí! Aqui é assim, ó, praia aí bacana! Já acabou de chover aí, já parou! Opa, pessoal do Expresso Brasileiro aí! Tá aí, meu irmão! Vamos pegar o farolzão aqui! Farolzão de milha, né? O pessoal do Cabrabão vai entrar com tudo, hein? Tá com pressa, né? Segura aí, tio! Segura aí que eu vou entrar, hein? Segura aí, segura aí! Cabrabão! Falta Cabrabão! Já estamos anoitecendo aqui! Dezoito horas e quarenta e seis minutos! Nós vamos a noite mesmo, né? Não costumamos fazer muitos vídeos à noite, mas hoje nós vamos fazer! Porque fica legal também, né? Noite não! Entardecer pra anoitecer, né? Tá aí! Bacana! O barró do Cabrabão! Aí é a música do... Música do Cacimbinha aí! Sempre eu vejo! Temos o CD do Catouro! A carreta e temos o ônibus do Cacimbinha! Da Cacimbinha aqui! Bacana! Aí! Vambora! Forró do Cabrabão! Forró do Cabrabão! Dá um abraço pessoal lá do... Do... Do Face também! Então sempre aí com a gente! Agradecer a essa turma aqui que tá sempre visitando o nosso canal! Já chegou a três milhões e seiscentos mil pessoas aí! Mas é... Canal interativo, né? Os cantores pedem! Os fãs pedem, né? E... E a gente vai tentando ajudar! Ajudar os cantores que estão começando agora a divulgar, né? Divulgar os seus... Os seus... Seu trabalho, né? Aqui nos nossos ônibus aqui! Nossas carreiras! E... E ele... E também os fãs, né? Que gostam desses cantores que já estão... Já estão mais consagrados aí, né? Isso aí a gente faz também! Faz os fãs, né? Faz a corrida pros fãs aí! A viagem pra dos fãs, né? Viagem com o cantor dele, né? Tocando a música, tal, no ônibus dele! Isso aí, ó! Estamos aqui na... Na rede de posto velho bode, né? Isso aí, ó! Vamos passar aqui! Sempre eu passo aqui! Vamos lá pra Itabuna! Opa! Isso aí, Vindeldo aqui, ó! Posto velho bode! Aí! Vambora, né? Posto velho bode! Top! Vamos dar mais uma foto! Opa! Tirei a foto logo na hora que eu peguei a placa! Eita! Mas vai assim, pia! Vambora! Vamos cair na pista aí! Nossa... Nossa... Nossa carreta tudo rodinha cromadinha! Tudo bonitinho ali, ó! Tudo alcoa! Bacana, bacana, bacana! Vamos pra hora aí! Ó! Roda o cabra bom! Uma viagem curtinha! Tá aí! Vamos lá! Viagem curtinha porque... Nós não temos... O pessoal não tem muito tempo de... O pessoal não tem tempo na internet, né? Pra pegar, pra ficar fazendo muita... Muita viagem longa aí, né? De... Trinta quilômetros, quarenta quilômetros, não! Fazemos viagem curtinha, né? É isso aí! Vamos lá! Ó! Rod Cabra bom! Que bacana, hein? Olha! Que legal, hein? É isso aí, pessoal! Pra você não perder nenhum vídeo aqui que eu posto, você faz o seguinte... Você... Você faz o seguinte... Se inscreve, deixa marcadinho, né? Você vê todas as postagens... O sininho aí do seu celular aí... Você que vê no seu celular... Você pega aí... Em cima tem um sininho assim, ó! Depois você escreveu aqui na minha página... E tem ali aquele... Vermelhão lá, escreva-se... Escreveu em cima, assim, tem um sininho... E se você vê no PC, no seu notebook... Ali embaixo tem uma ferramenta, assim, do lado... Do inscreva-se... Bem-vindo a Itabuna! Aí você... Ó, que farolzão, bicho! Farolzão, ilumina tudo, ó! Que bacana, hein? Eita! Vamos lá! Vamos tomar uma hoje! Vamos parar naquele hotel, ali na frente... Tem um hotel, pessoal! Ó, o Cabrabão! Pessoal da Real aí! Olha aí esse Nielson aí! Eita! Ó, o Nielson aí! Esse é o paradiso! Cuidado! Eita! Marcopolo! Que legal, hein? Vambora! Diplomato! Parece o Diplomato! Mas... Vamos lá! Então, estamos chegando aí, pessoal! Vamos parar naquele hotel, ali... Agradecendo a todos vocês, aí... Estão sempre aí com a gente... Vamos em frente, aí... Olha aí! Que bonita essa... Essa lua aí, né? É... Essa lua dizendo assim, né? Terminando aí... Acabando o dia aí... O pôr do sol, né? Legal, né? O pôr do sol ali... Bacana, bacana, bacana! Vamos lá! Opa! A cachorrada tá latindo aí... Vamos sumar uma hoje... Vamos sumar uma hoje... De um passinho da esquina... Vamos sumar uma hoje... Vamos sumar uma hoje... Vamos sumar uma hoje... Hoje o que é foi para as meninas... A galera do Cabra... Tá chegando... Vem Ariel... Vem cabeça... Vem bolando... É... É... Isso aí, pessoal! Tem... A cachorrada tá tudo doida lá fora, lá... Mas tá tudo bem aqui dentro... Vamos lá... Vamos entrando aqui... Vamos parar nesse hotel aí... Olha o pessoal da Garcia aí... Daí... Vamos entrando aqui na... Nesse hotel para nós terminarmos o nosso vídeo... Opa! Já tô... Terminar nosso vídeo aqui... O Roque Cabra Bom... Fazer manobra aqui... Com essa Scania top de linha... Vamos lá... Poner a manobrinha aqui... Que bacana, hein? Que bacana, que bacana! Todo dia... Vídeo de Nerd aí, pessoal! Não esqueça de se inscrever, hein? Também deixar marcado, hein? Para receber aí... Porque senão você perde, né? Ali você... Você pede o vídeo aqui... E aí não vê, né? Porque você perde... Você não... Não deixou marcado aí... Não aparece no seu YouTube aí... Quando você... Abre seu YouTube... Se você se inscrever... Você vai receber... Você mesmo... Vai aparecer aí... No seu YouTube aí você já sabe... Chega todo... Que eu posto 3 vídeos... Às vezes até 4 vídeos... Hoje é 4 vídeos... Aí você recebe direitinho lá... Bonitinho lá... Tá aí... Vamos estacionando aqui... Parando por aqui... Agradecendo a todos vocês aí... Quando terminar a música... Nós terminamos o vídeo, tá? Bacana! Soca, soca! Amor e soca! Temos o Rei da Caciminha... Que eu falei, pessoal! Muito bacana também... Com essas músicas da hora! Forró do Cabrabão! Top de linha! Anoitecendo aqui no... Nesse hotel aqui... E Itabuna! É legal, legal... Legal mesmo! É o Rei da Caciminha... É o Rei da Caciminha... Valeu, pessoal! Fui!